Fala galera, eu sou o Thierry e hoje a gente tá fazendo mais um vídeo aqui de Watch Dogs 2 E o personagem ainda tá ridículo que nem no último vídeo Ei Laia, eu não sei se eu postei o último vídeo porque acabei de gravar agora e tô gravando depois desse vídeo E bom, hoje em Watch Dogs 2 a gente vai jogar Driver SF de volta Que é Driver São Francisco né E bom, eu vou pegar um carro, mas ao invés disso eu vou aqui no carro que sou de demanda e pegar um carro que eu comprei Algum carro que eu comprei Vamos ver aqui, vamos ver com o padrão Tem vários aqui ó Acho que eu posso escolher qualquer um Será que o Van ou com Fusca Eu vou com Fusca porque vai ser diferenciado Aliás, vou pegar alguma pintura aqui ó Acho que pode ser essa aqui ó E vamos lá, fazer com o Fusca Vai ser bem diferenciado Ninguém viu o Uber com o Fusca? Olha como que ele é agora Bom, eu deixei ele E daí né A gente vai entrar no aplicativo Driver Cadê ele? Driver SF, Driver São Francisco, tanto faz E vamos escolher um aqui Livre de novo Livre de destemida tá de volta Ah, que nem naquele outro vídeo lá do Driver SF que eu também fiz Acho que ela vai fazer de novo aquilo lá Deixa eu ver Ah Então boa Então bora lá Bora lá pegar ela Que nem no Que nem fez no outro vídeo Será que é ela? Aquela lá que perguntou o nome lá Daí ele falou que é o Will E daí fizeram, simularam um montão de rampas Não tem a russa Eu tô achando que é Acho que era ela Eu não sei Se você não assistiu Eu vou deixar na descrição O primeiro vídeo de Driver SF São Francisco Ele é SF Tudo isso é a mesma coisa Mas eu vou falar SF Porque é o nome do aplicativo Que corre mais rápido Não adianta Porque esse aqui é um Fusca A Fusca não corre rápido Tá chegando Tá chegando Aqui os carros são bem rápidos Aqui, já vira aqui Opa Vou tentar não bater Eu vou tentar não bater no vídeo Não vou tentar bater o carro Vou fazer alguma coisa Pra não bater, né Ah, ele tá chegando Bom, parece que aqui, ó Dá pra estacionar aqui? Ah, é aqui, ó Não, não bate Calma Boa, boa, boa Aí Ela aí Ela mesmo Ok, alguns objetivos Qual será Ah, aí É a mesma coisa do outro lá De qualquer jeito Eu vou ter que bater o carro De qualquer jeito Eu vou ter que bater o carro, né Porque eu tô fazendo rampa, né Você tem o dom Ela tá falando as mesmas coisas do outro vídeo Meu Deus Aqui, ó Usando nitro, ó Belo salto Belos Bela batida agora São Francisco do alto São Francisco do alto Decolando com saltos Manobra de cair o queixo Os cartões postais da adrenalina de São Francisco Com Lívia destemida Belo toque Valeu Quero que termine Quero que terminei Na hora que eu vou aparecer Na hora que eu vou soltar o nitro Aí vem e aparece na frente Vai se Fe Fe F F F F Não quero falar palavrão Ferrar Aí Você tem o dom Dom de baixo Parece que você descobriu o segredo do sucesso viral Ah, eu não tô querendo parecer metida Mas, hum, sim E graças a você Claro Um dos segredos pra ter um canal online de sucesso É se conectar com o espectador É ser sincero Então, boa Vamos lá Deu uma rampa ali? Ah, ali, ó Eu sempre te pelo salto Sempre teve o que? Mas, então Dirigir Voar Poxa, até te pedalar Foi assim que nasceu Lívia destemida Encarando medos Parece que funcionou Oxe, o que aconteceu? Peraí Não espere aplausos Boa Já vai embora Nossa, o bo... O... O bagulho dele do chapéu lá do... Do aniversário lá Sai pra fora do carro Olha, ó Tá saindo pra fora do carro Ei, bugs Vamos ver mais um aqui Cadê? Driver SF Driver São Francisco Futuro pais Hoje é o dia Preciso chegar na hora Depois de me pegar Preciso buscar roupa na lavanderia Depois de ir pra estação de TV Rápido Tentando não chamar atenção Quero carona Todo dia sexta-feira Qual que eu pego? Só preciso rodar rápido Devagar Tanto faz Só dirija Hum... Vou pegar esse aqui, ó Vou pegar esse aqui Beleza Eita O carro já tá tudo destruído Tudo Tudo destruído Falta quantos quilômetros? Quantos metros? Quer dizer Ixi Onde fica esse lugar? Ah, fica aqui Fica aqui mesmo Em São Francisco Dá pra ir rápido Só ir pro mitro e... E voa lá É isso Cara É... Pensando bem, ó Não tem nada Quase nada pra gravar No Hot Dogs 2 Quase nada Tipo Não tem graça Ficar gravando É... Corrida de drone Ou corrida de motocicleta É... Esse vídeo que eu tô fazendo agora Através É... Driver SF Ou gameplay Gameplay zoeira Sei lá Porque O Hot Dogs 2 É quase um jogo desconhecido Vou falar Sobre o Hot Dogs 2 Pra alguém Quase ninguém conhece Vai falar O que que é isso? Que jogo é esse? É jogo do que? Como que é? Dá pra pegar carro? É o que? É jogo de história? É o que? Como é que eu vou explicar? Vou falar É um jogo de hackear coisa Porque tipo Hum... Eu não vejo muita pessoa Falando sobre esse jogo Quase nenhum lugar Tipo Quando eu gravava o GTA V Quando eu tinha o GTA V É... Também quase não tinha Quase nenhuma coisa Porque em modo história Também não tem quase nada Né? Mas tipo GTA Online Eu nem tinha Porque Eu não tenho PSN Eu não tenho até hoje Pra você ter uma noção Mas... Fazer o que, né? Vamos lá pegar o cliente Oxe, bugou ali Ó Me leva até o hospital Rápido Hospital? Onde fica o hospital? Fica no... Fica lá na Lula Que xaliu Ah, parabéns Vai ter um bebê Eu falei Lula Christian Liu Pra não falar aquela palavra lá Vamos falar um palavrão Apesar que eu falo... É uma menina Fazendo a grande estreia no palco Que é a vida Tipo Eu falo palavrão Mas... Sei lá Eu não quero mais falar em vídeo Por causa do... As contrações da Alícia Estão ficando mais próximas Ah, meu Deus Isso é bom? Não é ruim? O que significa? Eu falei pra você assistir aquele vídeo Me fazia passar mal Vamos falar palavrão Por causa do... Family Flange Family Flange É... Spirit Spirit Family Cloud Vocês já escolheram o nome? Clementine Adelante Meu parceiro e eu esperamos tanto por isso Há quanto tempo estão juntos? Estamos casados há três anos Mas ele disse que já parece bem mais Quer dizer, no bom sentido Então, parabéns pelo primeiro filho Nossa É tão assustador O hospital fica ali Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ver se eu passei por aqui Caraca, véi Nunca percebi que isso aqui é um hospital Aqui estamos Eu tô tão nervoso E passando mal Ó, tá bugado ali, ó No banco Nem seguidor Beleza Cara, esse carro aqui já tá muito que... Já tá muito velho E quebrado Vamos fazer a última e pronto Só que eu vou pegar um... Um outro... Outro carro, né? Não, não, não Não dá pra ver se não Vou pegar algum carro que eu comprei Dessa vez a pintura vai ser... Dessa vez a pintura vai ser... Bagulho azul aqui Vamos ver se tem um carro expor... Ah, tem aqui, ó Pegar esse aqui Esse aqui deve ser... Deve ser rápido Ó lá Acho que esse aqui foi o primeiro carro que eu comprei Sem música Beleza Agora já podemos entrar no... Eu sempre confundo Eu sempre confundo Não dá certo, não Só ganhando a vida Preciso do... É... Roupa suja na house Tuação sem volta Vou pegar esse aqui Todo dia, sexta-feira Beleza Pega o cliente Vamos lá pegar o cliente Puta vida Eita, fala pelavrão Eu esqueci do Flammy Friend Ah, cê tá brincando Lá em Oakland Oakland Mano do céu Caraca, véi Puta merda Será que... O que que eu vou ficar falando durante o vídeo? Eu quero saber O que que eu vou ficar falando durante o vídeo? Enquanto eu vou lá pra Oakland 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 Sei lá como disso Então O único jeito é Eu vou cortar o vídeo Aí quando Quando eu chegar lá Eu volto Puta que pariu Minha bunda tá doendo De tanto ficar sentado Gravando o vídeo Eu fiquei Eu não sei nem quanto tempo eu fiquei Acho que eu fiquei uns Uns oito minutos Caraca Eu conheço a voz Conheço a voz de algum lugar De algum lugar De algum lugar Então Eu sei que você não fuma um Mas hoje eu quero ver você chapar Porque é sexta-feira Oh, não É sexta-feira Sexta-feira em Apuros O filme negro que gente branca adora Sexta-feira em Apuros O filme negro que gente branca adora Todo dia devia ser sexta-feira Ah, é Com certeza Você tá estragando a ordem Caraca Os caras tão Eu perdi na conta Minha cabeça A gente tá em algum lugar Eu sei Porque as luzes Estão piscando Pisca, pisca Era só passear pela vizinhança É só isso Passear Os caras tão chapados Que dano esses caras aí Caraca Só isso Eu vou acabar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando Deixa o like Se inscreva no canal E eu espero vocês Num próximo vídeo E fui Tchau, galera Olha o diabo ali, viado Olha o diabo Meu Deus do céu